Agora acabou o culto, eu vou estar mostrando pra vocês a montagem do palco Enquanto isso mostrar algumas coisinhas que eles fazem aqui Estou filmando um pouquinho aqui enquanto eles mudam o palco Só pra vocês terem uma ideia do dinamismo da banda aqui e da equipe Free! Esse é o cara! Você quer voltar lá? Dê oi! Não, oi! Isso significa oi! Oi! Deixe eles sentirem e eu vou... Claro! Desculpe, deixa eu sair daqui Esse é o pastor Robert, um ótimo jogador de piano Como você está, Miró? Bom ver você também Merry Christmas Esse é Socrates, um ótimo escritor, cantor Um ótimo cara Um ótimo cara Um ótimo cara Um homem muito rico Um ótimo cara Um ótimo cara Ok, então quando você começou a lir? Qual parte? Um ótimo cara Deve funcionar Deve funcionar ou algo Tem esses monitores aqui Que eu acho muito legal De letra Tem toda a infraestrutura Aquele ali, o carequinha ali É o pastor de louvor Principal da igreja Aquele ali atrás De violão É o Doug Ele que fez um álbum agora de Natal Muito legal Ali a bateria ali no fundo Deixa eu ver se eu caminho até lá Pera aí It's beautiful, beautiful John Marks John Marks Hey Merry Christmas Mas eu estou filmando para um amigo É um bom negócio Merry Christmas Merry Christmas Leo, manda chuva aqui Vai começar o louvor Esse cara é um dos melhores jogadores de guitarra nunca Esse cara aqui é o meu melhor amigo nunca Olha isso Deixa eu olhar um pouco para o meu bom lado Como você está fazendo, Márcio? Eu estou fazendo tudo É bom ver você, mano Você está pronto para o festival? Sim, estou pronto E você? Muito bom, acho que sim Vamos colocar isso em cima e vamos ver o que acontece Amém Vai ser uma honra, eu tenho certeza Porque a bateria que eles tem esses Rolatórios aqui embaixo A gente pode trocar Bassista David E é isso, pessoal Agora eu vou lá atrás fazer um tour Na área técnica Onde vocês vão poder ver Todo equipamento Tudo que rola Ah, Ronald Tem um presentinho para você Espera aí Pode focar isso? Pode tocar um pouco Pode tocar um pouco? Pode tocar um pouco? Pode tocar um pouco? É isso É espirito É Natal Excuse me sir, your bellies Hey man, what are you doing? How are you? Good This is David Very nice guy Hey, Merry Christmas, how are you? This is David, a great bass player Six strings Six strings Oh man, you said you didn't get it Praise God One too high, one too low Pessoal gente fina aqui Esse é o James da bateria Pessoal muito joia, muito joia mesmo, cara Tem um ambiente sensacional Pra se trabalhar Tenho o prazer de estar aqui nessa igreja Deixa eu chegar e ver se eu consigo falar com o Doug Pra você ver aqui, os monitores aqui na frente Essa é uma cantora fantástica aqui da igreja Daqui a pouco a gente vai estar indo pra outra área lá Mas eu queria gastar um tempinho aqui em cima do palco Mostrando um pouco pra vocês Que vocês vão ter uma perspectiva melhor do que a minha Eu tava lá em cima naquela mesa de som Lá em cima, lá no centro, tá vendo lá? Aquele ali, ó É o Danny de Armas É o manda-chuva aqui na igreja Manda mais que o pastor É um cara muito legal Tá caminhando lá Do lado da câmera Ok, vou sair fora agora que vai começar o louvor aqui Glória a Deus Glória a Deus Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui atrás pra você Pera aí I'll see you tonight, bro Aqui onde fica a orquestra, a percussão, tá vendo? Ó, a orquestra fica toda aqui atrás Eles botaram o amplificador da guitarra Ó Aqui fica toda a produção, tá vendo? Uh Uh It's neat Os monitores pra orquestra, pro coral A gente pode mandar um Se vocês quiserem, né? A gente pode montar um coral Das igrejas brasileiras aqui Se vocês quiserem Mas aí fica a critério de vocês, tá? Beijo, queridos A gente daqui a pouco vai pra área técnica Mostrar mais um pouquinho da igreja pra vocês Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Oh, come, let us adore Him Christ the Lord